Embora mais sucesso! Ele percebeu, o amor da sua vida ainda sou eu Ou pede a conta pro garçom, invente uma desculpa e liga pro seu ex Confessa que tá com saudade, de fazer amor comigo outra vez Ou pede a conta pro garçom, invente uma desculpa e liga pro seu ex Confessa que tá com saudade, de fazer amor comigo outra vez Bora balançar! De novo assim, ó! Por trás desse sorriso existe uma pessoa que não me esqueceu Tá namorando outro, mas seu coração é meu Foi naquele bar que eu tive a certeza, quando você me viu cair um copo de cerveja Você desfazou, ele percebeu, o amor da sua vida ainda sou eu Ou pede a conta pro garçom, invente uma desculpa e liga pro seu ex Confessa que tá com saudade, de fazer amor comigo outra vez Ou pede a conta pro garçom, invente uma desculpa e liga pro seu ex Confessa que tá com saudade, de fazer amor comigo outra vez Simbora! Simbora! Música